Música Shopping Nova América, bairro de Del Castilho. O shopping é um dos maiores e mais movimentados da cidade. Hoje por aqui, tudo normal, tudo tranquilo. Mas no dia 16 de fevereiro de 2015, uma segunda-feira de carnaval. O clima aqui era completamente diferente. Ih, rapá. O que? O negócio é pesado. É mesmo? Ali, meu Deus. Ó. Caramba. Filma aí, filma aí. Olha só. Nova América. Naquele dia eu cheguei aqui, era umas nove e meia, nove e quarenta. Normalmente, no horário que eu chego, né? Eu senti um cheiro de fumaça. Um cheiro de queimado. Mas isso aí eu achei que fosse normal. Quando deu por volta de dez e meia para onze horas, esse cheiro foi aumentando mais ainda. Eu vi um pessoal em segurança já correndo no shopping. Foi um incêndio de grandes proporções. Houve pânico, correria. E é essa história que a gente vai relembrar a partir de agora. Mas não sou eu que vou contá-la. O nosso convidado é um bombeiro. Um orgulho para o Rio de Janeiro. Coronel Nicásio, obrigado por aceitar aí o nosso convite. O senhor, na época do incêndio, era o comandante do batalhão do Meia e agora é comandante de área da Capital 2, né? E hoje, retornando aqui ao local do incêndio ocorrido no ano passado, qual é a principal recordação que o senhor tem ao voltar aqui ao local do incêndio? Olhando o prédio reconstruído como está agora, é uma visão bem diferente. Só quem estava aqui no dia, que passou por todo o processo, é que sabe. As chamas propagaram rápido, em virtude do material do telhado, que era madeira. Então, facilitou muito. Muita fumaça, uma área grande atingida. E tivemos que trabalhar muito para que aquela área fosse confinada naquele espaço e não se propagasse para o prédio inteiro. Agora, me conta um pouco mais sobre essa utilização de dois helicópteros. Foram várias viaturas, 100 homens trabalhando aqui, 30 viaturas do Corpo de Bombeiros, mas dois helicópteros. Foi a primeira vez que um helicóptero foi usado numa ação urbana. Já eram utilizados incêndios em fogo e vegetação, mas incêndio urbano foi a primeira vez. Foram gastos mais de 2 milhões e meio de litro de água. A água foi o que não faltou e a disposição também. O fogo veio numa situação muito rápida. Aí eu lembrei que eu estava com meus documentos e celular, meus pertences, tudo no meu armário. Foi eu e mais uns colegas pegar esses pertences, darmos armário. Só que a gente quase não conseguiu. Foi imprudência, como falou mesmo o bombeiro. A gente correu o risco de ficar, passar mal ali, até ficar mesmo ali, passar mal. Você vê tudo no escuro, no lugar de fumaça, você acha que ali é o fim. Quanto tempo uma pessoa pode resistir numa situação como a que estava no dia? Isso vai variar muito. Na situação que estava no dia, não resistiria muito. A fumaça é mais leve que o ar, então a tendência dela, como é um ar quente, ela é subir, a pessoa sair imediatamente do local confinado, mas buscando sempre a parte mais baixa daquele ambiente. Foi o pior combate que o senhor já enfrentou? Foi o maior. Foi o maior. Porque, como eu digo que foi o maior, quando eu digo que não foi o pior, justamente por isso, pelo trabalho bem realizado, pelo nosso serviço ter sido reconhecido e por não ter tido vítimas fatais. Em 2014, o MERS já havia ganho o prêmio para intervenção aqui na linha amarela, naquele saumento da linha amarela. Em 2015, o quartel do MERS voltou a ser campeão pela intervenção aqui no shopping em Nova América. É um prêmio muito reconhecido no exterior. Quartéis do mundo inteiro se inscrevem na busca de conseguir essa premiação e foi muito gratificante. Você olhar para o lado, ver bombeiros austríacos, olhar para trás, ver bombeiros franceses, competindo ali de igual para igual e no final obter o êxito, e só confirma que nossos bombeiros também não devem nada a bombeiros de outra nacionalidade. Eu aqui sou a pessoa do Coronel Unicasse, estou representando mais que 100 bombeiros, porque se não fosse cada bombeiro, o trabalho não teria se realizado da maneira que foi. A gente está com isso aqui hoje ainda funcionando, de dezembro para cá, graças aos bombeiros que foram, assim, uma rapidez muito grande, né? Bombeiro é um herói, né, cara? Um cara que arrisca a vida para salvar a vida, né? É isso que move, vamos dizer, que move a engrenagem. Não é salário, não é nada. É o serviço que a gente presta e esse reconhecimento que vem de retorno. Legenda Adriana Zanotto